quando quiser a partir de R$ 9,90. É prático, né? E as recargas podem ser de 3, 7, 15 ou 30 dias. Assim você pode personalizar a sua Sky do seu jeito. E só no mês de novembro a instalação é grátis. Não vai perder essa oportunidade. Gostou? Então ligue agora para 0800 940 2360 e vem para a Sky. Sky, a gente se diverte junto. Interlagos é o palco onde o espetáculo da velocidade vai fazer história. A Band vai fazer uma cobertura inédita, com flashes durante toda a programação. Dos bastidores da prova, preparação de equipes e pilotos. Hoje, 4 da tarde, a classificação Sprint. E amanhã, 1h30, o Grande Prêmio de São Paulo. E amanhã, 1h30, o Grande Prêmio de São Paulo.